E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Outlays Games. Bom, tamo de volta aí, Fernbus, Coach Simulator, vamos dar continuidade bem bacana aí. Acho que falta duas ou três cidades, vamos ver aqui. Deixa eu ver... Esta daqui... Aí vai ficar faltando esta daqui, Bernie e Genf, tá? Então, a gente tá indo pra próxima cidade, vai ficar faltando uma, duas cidades pra mostrar pra vocês, quem tá acompanhando a série aí, beleza? Vamos nessa então? O Jean tá meio atrasado hoje, né? Deixa eu tirar o tique da galera lá. Deixa eu ver se já tá arrumado ali o painel. Tá, beleza. Pra onde vai? Beleza. Vou tirar o tique. E aí tio, beleza? Eita. Bilhete do passageiro é inválido. Realmente certo, você deve estar enganado. Pera aí. Desculpa tio. Apertei meu botão errado aqui tio. Meu botão. Tá na mão tia. E o trânsito ali, tá que tá, hein? A tia tá anãzinha, mano. Aí. Nada contra, né? Nem comprou o tique. Quebrar o galho de você, viu? Vou quebrar seu galho. Vou vender o tique pra você aí agora na hora. A rodoviária é aqui, fi. Só ele no guichê ali tirar, fi. Ô preguiça, hein? Ó o COI aí. Ó o COI. Beleza? Vambora. Ó o irmão do COI aí. Ó o irmão do COI aqui. Beleza. Ó o pique do jão, ó. Fechar os porta-malas. Opa. Vamos verificar o busão pra ver se não tá batido, né? Pra depois a empresa não falar que o jão bateu o busão, hein? Aí, beleza. Ó o busão parado lá, ó. União. Eita, nóis, hein? Vambora. Ó, aperta o cinto aí, galera. Que o jão é meio doido, fi. Entrar aqui. Deixar a nossa porta. Agora eu vou arrumar o microfone aqui, certinho. Aí, beleza. Partiu? Antes de começar, a gente tem que fazer o seguinte. Que tem, lá no final, tem um painel que a gente fecha o relatório. E mostra tudo que a gente fez certo e de errado, né? O que falta pra gente fazer o certo, é antes de sair, fazer o anunciamento, ó. Tem que deixar rolando isso aqui, pra contar a pontuação pra você. Nós gostamos, que você está aqui. E nós estamos, que você está aqui, e nós estamos, um nosso objetivo de hoje em dia. A galera já quer sair com wi-fi, já liguei tio. Aqui assistiu o gameplay anterior, a gente desceu esse morrão aqui, ó. A gente vai lá no pôr aqui, né? A gente vai lá no pôr aqui, ó. Não entendi o que ele falou. Beleza, já acabou tio, já falou tudo. Lembrando vocês aí que o canal 33 Plays Games foi reativado somente pra live, tá? Não vai ter mais live aqui na 3 Games, é só lá. E não tem horário certo, tá? Eu posso fazer live 2h da tarde, 4h da tarde, 7h da noite, 8h da noite, 10h da manhã. Então se inscreva lá pra não perder as lives, tá? A live tá sendo transmitido simultaneamente na Twitch e na 33 Plays Games, tá? Link na descrição do canal 33 Plays e também na box do lado aí de parceiros, tá? Tem o ícone de 33. Entra lá, se inscreva pra você não perder nenhuma live, tá? Ontem a gente fez o final do States of Decay 2. Já faz 4 dias que a gente tá jogando, né? Fizemos acho que 3 lives de 8 horas e uma live de 2 horas. E acabamos fechando o primeiro mapa. Agora a gente vai voltar a jogar no segundo mapa. Os personagens evoluídos, tudo certinho. Tá jogando eu, o Rafael, o Adilso e o nosso amigo Portuga. Beleza? Opa, tira. Tá ligado o banheiro, tá ligado a luz do banheiro. Certo? Então, corra lá, se inscreva lá pra não perder as lives, ok? E aqui no 3 games ficou somente as game plays. Certo? Jogos novos, a série que a gente tem aí no canal. Tudo bacaninha. Ei, tia. É um arzinho, hein? Ó, tá ligado. Tem que colocar 23 graus, depois eu arrumo. Vamos deixar ele reclamar pra ver. Esses lugares que a gente tá passando aqui, é tudo novo. Nem eu passei por aqui. Olha a subida, mano. Que isso? Nossa, mãe do céu. Se eu parar o luzão aqui, será que ele sai? Deixa eu ver. Vou fazer o teste. Sou um cara que eu gosto de fazer teste, mano. Olha isso. Ih, tá rodando. Olha aí a subida aqui. Que louco. Ah, fotinho, né, mano? Agora, será que o busão tá rodando, velho? Você escutaram o barulho do Frey? Soltei o pé do Frey e pisou no acelerador. Ih, não sobe. Ih, não sobe. Tá no automático, ele fica tentando passar marcha, ó. Tinha que colocar a primeira. Agora subiu. Ele fica ali. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Mas subiu. Que louco a subidinha ali, velho. Bom, não reclamaram do frio. Então tá bom. Já vai socando o dedão no like aí, compartilhando o vídeo, pra dar aquela força no canal e na série, tá? E deixe nos comentários aqui o que vocês estão achando aí da DLC. Do novo mapa aí, né? Esperando agora a novidade. Por enquanto não tem nada. Mais nada novidade aqui pro Fernbus, né? 60 aqui dentro. Eu tô 89. É 100KM? Dá pra socar o chinelo, vê. É que a placa aqui dentro do túnel tá marcando 60, ó. Mas a placa ali no GPS tá marcando 100. Entra atrás do tio aqui. O tio dá uma freada e eu já dou uma juntada na traseira dele. O zão nem faz barulho, hein? Aí sim, hein? Confortável. Olha o outro caminho do lado ali, ó, cara. Ó, aquele cotovelo lá, cara. No GPS. A gente veio numa outra rodovia. Caramba, velho. Eu caí desse lado aqui, que esse lado é o certo. Os caminhões e ônibus andarem, né? Ó o tio trabalhando em maquinário aí na... Na lavoura, ó. Eu vou cortar esses caras aqui, mano. Alô, Andale. As montanhas são... Com gelo. Porque a gente tá na parte da Suíça, tá? Esse aí é o mapa DLC da Suíça. Suíça? Suíça ou Suécia? Agora me pegou. Agora me pegou. Agora nem eu... Agora até me confundiu aqui. A gente joga vários jogos, né? Difícil ficar guardando as coisas na cabeça. A polícia, mano, mandando chinelo. Outra polícia? Eita. Aquela clavadinha. Clava não, jogo. Aê. Eita. Falou, Andante. Até mais. Eu vou entrar na minha freia mesmo. Que isso, tio? Eita, tio. Entra lá a minha freia mesmo. Que isso, tio? Andante. Eita. Eita. Eita, tio. Eita, tio. Entra lá a minha freia mesmo. Que isso, tio? Ih, sessenta por hora aqui, fi. Calma. Você tá com pressa? Calma, eu tô reduzindo Os caras não esperam, mano Você viu que a velocidade Cai de uma hora pra outra, né? Os caras querem que a gente dê aquela freada Com tudo pra reduzir Eu vou dar seto pra esquerda Que passando o semáforo a gente tem que ir pra esquerda Demora um pouquinho pra você Tá chegando o dia, hein? Boots Simulator 18, mês que vem A gente já tá no dia 25 Estamos chegando já Tem que andar devagar, 50k por hora É rodoviária ou é rua? Será que é aqui, né? Algumas cidades que a gente fala na rua mesmo É, eu acho que é rodoviária Os gusão aí Olha o lago, mano Vocês viram o lago ali, que bonito? Ah, bandeirinha verde ali, game over Então vai ficar faltando mais duas cidades, né? Torcei que antes que a gente termina essas duas cidades Venha mais novidade pro jogo, né? É rodoviária É rodoviária O que tem que parar? Ah, mas na verdade era pra mim tentar do lado de lá, ó Aqui eu vou ter que ficar dando ré, ó O GPS me trolou Ou não? Eu vou ter que ficar dando ré aqui, ó Que eu não vou conseguir estacionar de prima Ah, consegui Consegui Beleza Vamos descer aqui Já era, ó Tranquilo O que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, ó Então a gente perto aqui, ó ESC Daqui sair, ó Aí ele mostra tudo o que você fez, ó Tá vendo aqui, ó Transporte passageiro, 11 Passagem vendida, 1 de 1 Verificado Parda O que é parda completa? Não sei Contato com a central Não fiz contato com a central Abastecimento Aí depois vem aqui serviço, ó Tem um aqui que é anunciamento Aqui, ó Reproduzindo anúncios, tá vendo, ó 1 de 1 A gente ganha experiência, ó Ar-condicionado, ó Eu não coloquei na temperatura certa Então tem algumas coisinhas Aqui, ó Uma hora que eu dei uma Quebrada de asa lá E o passageiro falou que eu tava Andando Que nem louco ali Então se a gente seguir mesmo A simulação bonitinho, cara A gente tem que deixar isso aqui Tudo verde Tudo verde Bom, isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários o que acharam Soca o dedo no like Compartilha o vídeo Pra dar aquela força no canal E a gente se vê na próxima gameplay Beleza? Forte abraço Valeu e Fui! 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 Tchau, tchau.